Quero dizer para vocês da minha imensa alegria de ter visitado Manaciri, São Sebastião de Coromitar e Campo Novo. Muita gente, às vezes, não compreende por que a gente faz o esforço imenso para visitar uma comunidade de 19 famílias. Eu poderia fazer um comício com 30 mil pessoas para que a gente pudesse fazer a visita. É porque o Brasil tem um conjunto de pessoas que são invisíveis aos olhos da classe dirigente desse país. Essas pessoas parecem que não existem. Essas pessoas, muitas vezes, ficam abandonadas porque o Estado pouco se preocupa. O Estado parece um ser humano de nariz em pé, que só olha para quem está na frente dele e não olha para aquele que está abaixo dele. E eu vim aqui para apenas mostrar o seguinte. Neste país, ninguém será esquecido pela sua condição social. Todo mundo sabe que eu sou o presidente de todos. Mas se tem uma coisa que todo mundo tem que saber, é que eu vou cuidar primeiro daqueles que mais necessitam neste país, da pessoa mais afastada. Eu vi hoje, ministro Anísio, na comunidade, pessoas dizendo que o último médico que passou lá foi em fevereiro. Eu vi hoje pessoas dizendo, sabe, que as crianças estão com dificuldade na escola quando a água baixa, porque não dá para ir, sabe, de barco a motor. Eu ouvi dizer que as pessoas que fazem e produzem a mandioca não estão consultando tirar a sua mandioca, porque não tem, os engarrapez estão vazios. Eu vi as pessoas se queixarem que em muitos lugares do programa Luz para Todos não está funcionando 100%. Então eu ouvi muita coisa que se a gente não vem, a gente não sabe. E vi nas reuniões, sabe, primeiro falou todas as pessoas que moravam na comunidade, para que a gente ouvisse, para depois a gente falar. Eu não ouvi para falar, eu vim para ouvir, porque essa gente precisa deixar de ser esquecida e ser lembrado como os brasileiros de primeira categoria e brasileiras de primeira categoria. Por isso, eu volto para cá, hoje à noite, o governador cansado, mas feliz da vida. Porque eu tive contato com gente que sonhava me conhecer desde que nasceu e jamais imaginou que eu fosse colocar os pés numa comunidade daquela. E eu fui colocar os pés para eles saberem que eu não sou diferente dele, que eu não sou o presidente da república. Eu sou eles na presidência da república e eles sou eu vivendo na comunidade dele. Essa é a igualdade de comportamento que precisa dar.